A Rua Não É Minha A Rua Não É Minha A Rua Não É Minha A Rua Não É Sua Todo Mundo É Dono Da Rua A Rua Não É Minha A Rua Não É Sua Todo Mundo É Dono Da Rua A Rua Não É Minha A Rua Não É Minha A Rua Não É Minha A Rua Não É Sua Todo Mundo É Dono Da Rua A Rua Não É Minha A Rua Não É Sua Todo Mundo É Dono Da Rua A Rua Não É Minha A rua não é minha A rua não é sua Todo mundo é mundo na rua A rua não é minha A rua não é sua Todo mundo é mundo na rua Todo mundo é dono da rua A CIDADE NO BRASIL